As previsões que eu fiz foi baseado não num estudo matemático apocalíptico, como foi do Imperial College, mas nos fatos que existiam na época, em março, em fevereiro e março. Quais eram os fatos, e assim se faz a ciência, quais eram os fatos concretos que existiam em fevereiro e março? Os fatos concretos que existiam em fevereiro e março era a epidemia da China. A China teve um surto completo. Ela completou, ela começou, subiu e desceu e terminou. Tem 4 mil mortos na China até hoje? Era o surto que tinha na época para ser analisado. 4 mil mortos num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes nos levou à ideia de que não seria uma coisa tão grave.